Fala mocho querido, belezinha? Seja muito bem-vindo a mais um teste de aceleração aqui no canal carenagem, onde a gente coloca as motocas em um percurso plano de aproximadamente 1 km de distância e aceleramos tudo que dá. Para não ficar de fora dos próximos testes, é só se inscrever aí embaixo e entrar para a família carenagem. Hoje a gente vai testar a NEO 125 2022. Ela conta com 9,8 cavalos a 8.000 rpm, 1 kg de torque a 5.500 rpm e pesa 97 kg. A única coisa a se ressaltar deste teste é que a NEO está com apenas 200 km rodados, ou seja, o motor ainda não está amaciado e não renderá 100%. Mas assim que ela bater os 1.000 km, eu irei refazer o teste para vermos se tem diferença mesmo. Então, sem mais delongas, bora pro teste. E aí, vamos lá. A Nelzinha mostrou que é valente, mas não conseguiu bater sua irmã mais velha, a Krypton-115. Será que com o motor amaciado ela conseguirá superá-la? Não esquece de deixar o like e te vejo no próximo vídeo. Fui!